Estamos no mercado, então fica ligado que essa live vai ficar, não vai ficar depois hein, só agora assiste quando tá aqui porque ela será deletada. Estamos no mercado de máscara, aqui ó, vou mostrar pra vocês. Também tô de mercado, talvez se não der pra me escutar direitinho, já sabe que é por causa da máscara, né? Estou no mercado, estou de máscara no mercado, eu e a Bar. Vamos mostrar alguns produtinhos aqui do mercado pra vocês, hoje a gente tá no Lidl. Aqui tem uma área legal de saladas, saladas prontas, burgers prontos, uns precinhos, mas eu vou mostrar mais as coisas que a gente usa pra gente tá na Bar, gosta muito do alface. Esse preço de 79 centavos pro pacote da alface tá barato, siga. Aham, é o preço. É o preço? Tem outros tipos também. Aqui no Lidl o preço fica em cima, tá galera? Em cima do produto, não embaixo. Então não se confundam. Muitas frutas, todo tipo de fruta. Limão siciliano, laranja. Alguns preços aqui. Penanas. Uva. Quanto tá uva? Tá sem preço? Ali. 2,29. Fica 4,58 quilos. A gente sempre olha esse precinho aqui, ó. Eu acho meio fofinho, mano. Toda compra que vocês forem fazer, toda comida, não se iludam no preço grande. Sempre olhem no preço por quilo, que isso é o preço real do que tu tá comprando, né? Abacaxi, melão. Pode sim. Não tem o quê? Um negocinho de chicken stuff. Ah, eu gosto do chicken stuff que tem aqui no Lidl, que é muito bom chicken stuff. Será? Deixa eu dar uma olhada, se eu não acho. Maionese de ovo também é muito boa, 0,79 centavos. Essas pastinhas aqui são boas pra colocar no pão. O colesterol é muito bom. Não sei se é assim que se pronuncia, mas gosto de botar no pão também. Essa aqui é a salada de maionese, ó. Que a gente faz pra churrascos. Salada de batata. Também tem baratinha, 0,95 centavos. Quero levar uma salada de maionese, Zig? Ah, de batata? Cookies. Boa, cookies com café da tarde hoje. Os melhores cookies. Os melhores cookies são os do Lidl. Sem dúvida. O pacote vem em dois cookies grandão. Aqui tem vários. Mas tem isso aqui que vem em dois cookies. Quatro? Quatro cookies por dois euros, bem grande. Pão, precisamos de pão, né? Tu compras pão fatiado? Ah, é. Mas vamos levar um pacote de brioche mesmo assim? Ou de hambúrguer? Sim, é do outro lado. Os pães aqui, ó. O pão de hambúrguer, 0,79 centavos. Farritas, aquelas wraps. 0,79 centavos. Quer gostar da melhor lasanha? Ah, a melhor lasanha de todas e com o melhor preço. É a lasanha de bife que tem aqui no Lidl. 2,99 o quilo. O quilo. 2,99 o quilo. Muito bom. Quer pegar duas, né? Pega duas, aham. Tem tortellone também, que a gente adora. Mas eles tem um tortellone com preço melhor que esse. Quiche. Quiche também é uma coisa baratinha e gostosa. Aqui agora o preço está ao contrário. 2,48 quilos, 0,99 centavos. 400 gramas de quiche. Muito bom. Rapidinho de açaí, fica pronto. Olha, eu adoro essas... Essas focacias. Eu vou levar dessa, que eu gosto. 1,59, fica 5,97 o quilo, é barato. Pô amor, tu quer focacias de alho pra quê? Não. Bacon. Aqui tem as salsichas, bacons. Vai o bacon quadradinho. Já pegou ovos? Essa tá sendo só uma comprinha, compra da semana, assim. Não é uma compra do mês. Às vezes a gente faz umas compras grandes, compra do mês. E enche bem a geladeira e tudo. Mas a gente tá até com a geladeira mais ou menos cheia, só tá faltando algumas coisas. Ah, esse... Esse é muito bom, aham. Esse pacotinho aqui do bacon. Tem aquele menor ali, ó, que eu prefiro. É, tem esse. Esse bacon fica 1,75. Esse é aquele muito salgado, né? Esse aqui a gente gosta, mas ele é bem salgado. Esse é de presunto. Depuradinho. Presunto? Você vai querer levar algum presunto, alguma coisa? E essa... Olha o preço dos ovos ali. Temperos, acho que temos todos. Azeite também, não tá faltando. O melhor... O bacon mais barato que tem na Irlanda é esse daqui, ó. Do Lidl. Ele é 1,99 o quilo. Daí ele vem assim, ó. Ele vem em fatias. Vem 1 quilo por 1,99. Todo fatiadinho. Esse é o mais barato de todos. E é bem bom. Também vale a pena. Mas eu tenho preguiça de ficar cortando menorzinha, então eu já compro esse dali em cubinhos. Tão dizendo pra nós pegar uma barra de chocolate, 80% de cacau. Por favor. A gente tá com um pote de Nutella lá em casa. Precisamos detonar aquele pote de Nutella primeiro. O que é que tu gosta? A chicken, eu gosto dessa. Essa é a salsicha de frango. Frankfurters, 99 centavos. 2,83 o quilo. Tem as Jumbo ali embaixo, ó. Também são legais. São boas pra fazer daí uma... Até botar uma feijoada. Então, o que é o quinto, né? Salame. No Lidl tem um salame que também tem o melhor preço. É o... Smoked salame. Esse aqui. Ele fica 8,60 o quilo. Esse é o melhor preço de salame que a gente encontra aqui. Ah, um salame tem que ter, né? Queijo a gente tem. E outra coisa boa, galera, é essa costelinha de porco. No barbecue, o sabor barbecue. Ela já vem pronta. É só botar pra assar e ela se desmancha, rapaz. É uma delícia. Ô, tá com preço bom, amor. 7,82 o quilo. Costelinha de porco. Quer levar uma? Tá bom. Maionese, 1,50 a maionese? Não, essa é 79 centavos. 79 centavos a maionese. É 50 ao quilo, né? Tá, o que falta? Queijos. Queijos pra fazer negócio. Cream and cheese. Cream and cheese, é. Pro pedê rotuno. Queijo ralado a gente tem, né? Isso ali também é muito bom. Queijinho, coloca no forno. Agora carnes. Queijo ralado temos, temos, temos dois, três pacotes de mozzarela, que no Tesco tem o melhor preço. Carnes. Aqui tem bastante carne já. Mas meu sonho é um dia ter dinheiro pra comprar essas carnes de Angus. Estes sirloin steaks. Mas vamos lá. Vamos levar uma carne moída? Normalmente a gente leva uma carne moída, porque é baratinho, gostosa, mas pega uma com menos gordura. Ela tá 7,25 quilos, bom preço. Não, essa aqui é 2% daí. Não, essa daqui, ó, 5%. 7,25 quilos. Isso, essa aí. E quer levar uma outra carne vermelha ou não? Acho que vai precisar de alguma outra coisa de carne. Eu tenho frangos ainda pra mim. Então se tu quiser levar alguma outra coisa assim... Ou podemos levar uma... Ou levar uma, ter umas bandejas de churras ainda, ou podemos levar uns nugs, umas coisinhas de frango também. O que tu acha? O que o preço tá bem... Bem salgado, né? Tá, tá... Não é que tá salgado, tá num preço normal. Essas carnes mais nobres são um pouco mais caras. Carne de porco. Aqui, às vezes, tem algumas promoções. Ó, tem promoções de baconzinha. 5,63. Salame. Tá, 7,96 aqui. Tá mais barato aqui do que o outro, na promoção. Deixa eu ver a data de validade, né? Às vezes, pra eu estar na promoção é porque vence logo. Dia 27 já. Que dia 26? Atrás. 25? Do 6. Do 6. Esse 27 do 6. É. Esse aí... Ouve bem mais. Vamos levar esse aí. Leva esse, então. Vamos pegar esse aqui. Peixes. Outro tipo de peixe, salame. Salame. Salame, eu queria dizer salmão. Margarinas, maioneses. Ó, salsichas vegetarianas. O que mais tem na promoção aqui? Suco. Eu adoro essas sessões aqui que tem no Lidl e no Audi. São sessões de produtos quaisquer. Que eles compram em bom preço e são sazonais. Então, agora é primavera, época de jardinagem. Então, tem bastante ferramentas. Coisas de jardim. Tem algumas coisas de roupas. Utensílios pra casa. Eletrodomésticos. Sanduicheira. Até massajador pro banco do carro. Olha só. Um banquinho. Equipamentos de ginástica. Eles colocam de tudo, cara. E muda, muda o tempo todo. Equipamento de pressão. Varal. Opa, cestas. Isso é bem legal no Audi e no Lidl. Que eles têm todos esses produtos. Ferramentas. Deixa eu achar a Bárbara agora que eu já me perdi dela. Oi amor, tudo de volta? Ah, brinquedos pra crianças. Pegou o quê? Ótimo. Olha um aviãozinho, que legal. É um inflável pra crianças. Levar um molho vermelho. Levar um molho vermelho. A gente só tem molho branco. O que vai ser quilo? Pode ser isso. Tá barato. 53 centavos. Molho. Fica 1 euro o quilo. Ótimo. True learning. Hi teacher. Pastas. Centavos. Macarrão é centavos. Pacote de 1 quilo, cara. 89 centavos, 89 centavos, 1 quilo de macarrão. O mercado aqui é muito barato, muito barato. Principalmente pelo salário que a gente ganha aqui, né? De ser 10 euros e 10 centavos a hora, o salário mínimo. Então, dá pra comprar muita coisa com poucas horas de trabalho. Mais brinquedos. Os muffins, que são umas delícias. Essa caixa aqui eu recomendo, 95 centavos, 2 euros e 53 o quilo. E olha só, vem todos esses muffins aqui dentro. Aqui mais. Esses enroladinhos, croissants. 1,99 pacotão. Briochezinho, tem uma data de validade longa. Então, a gente gosta de comprar pro café da manhã. A gente coloca uma salsicha, alguma coisa. Um presunto, um queijo dentro. Café da manhã rápido. E é barato, o brioche. Cadê o preço do brioche? Aqui. De 1,9. O pacote vem 10. Aí, galera. O True Learning vai fazer uma live também daqui a uma hora. Mostrando o Lidl também. Você está mostrando o Lidl? Você está mostrando o Lidl? Você está mostrando o Lidl em uma hora? Nós estaríamos lá. Nós estaríamos assistindo você. Vamos lá. Cereais. Tomates, vegetais. Tomates, vegetais. Olha, o True Learning também vai pro Lidl. Ele é um professor de inglês aqui numa escola em Dublin. E ele também vai estar mostrando. Galera, segue aí o True Learning também, porque ele também vai estar mostrando o mercado daqui a pouco. Açúcar? Não, é o Trigo. O que você quer? Trigo? Olha, o Rol... Não? Não, deixa o Rol. Qual o Trigo que você quer? O Branco, normal. Açúcar granulado. É esse aqui, Zé Guilherme. Rol Mil Flour. O Whet Flour. Essa é a farinha de trigo? Branca. O que você vai cozinhar? Vou fazer um Brownie um dia desses, que eu tenho uma receita. Ah, tem receita aí. Olha lá, vai vir receitinha. Vou te filmar. Posso te filmar daí na tua receitinha? Se der certo. Beleza. Seguindo. Chás. Cara, eles são viciados em chás. Estão tendo essas marcas aqui, ó. Falam. Lions. Eles têm até uma briguinha aqui, tipo... Que nem no Brasil tem, sabe? Briguinha entre esquerda e direita. Aqui eles têm a briguinha entre os fãs de Lions e os fãs de Berries. Então eles também têm os seus fãs assíduos. E o cara que gosta de Berries é só de Berries, defende até a morte. O cara que gosta de Lions, defende até a morte. Café... Café... Acho que o meu tá acabando. Esse dali, ó. Esse é o Gold. Não? Acho que o meu tá acabando. Tá, tá acabando. Pode ser esse. Café solúvel. Esse até que não tá dos mais baratos, mas tá bom o preço também. R$2,29. Tem mais baratos e tal, outros tipos. Precisa de uma chocolate. É esse aqui? Esse aí, esse é o pra água. Ah. Não é o de leite. Aqui, ó. Nutella. Todo mundo pergunta. Nutella. R$2,69. Tem a genérica baratíssima também. É, e tem a genérica deles aqui, que é igualzinho. Igual assim, não. Mas é super gostosa. E aí fica mais barata ainda. R$3,00 pelo quilo. R$1,19. Delícia. Esse chocolatinho aqui a gente gosta muito de comprar e ele é bem barato. R$1,49 o pacote. Vem R$15,00 desses aqui, dessas mini barrinhas. É bem bom. Aqui fica mais baratinho, né? Da barra. R$79,00. R$3,46. É, vários chocolates baratos, ó. Barra, barato. Tem R$0,29. Tem esses... Baunilho, dark chocolate. Raspberry. Eu gosto de chocolate de morango, cara. Mas eu acho difícil pra mim encontrar com strawberry. Eles fazem muito com raspberry. Que é a mora, né? Se eu não me engano. Mas eu nunca consigo achar com strawberry, que é de morango, cara. Eu gosto de chocolate com morango. Bolachas, tá? Bolachas recheadas. Todo tipo de bolacha. Essa Digestives vende muito, porque ela é super barata. R$0,40 centavos. R$1,33 o quilo. Essa daqui, ó. Delas tem assim. Tem com cobertura de chocolate. Essas vendem. Ah, a Bá também gosta muito dessa outra aqui, que é baratinha, ó. R$0,48 centavos. R$1,20 o quilo. Essa aqui, ó. Uma bolacha recheada de chocolate. Olha. Boa dica. No polonês tem chocolate com morango. Os poloneses, eles têm tudo que a gente gosta, cara. Tudo. Nos mercados, os poloneses têm... É muito estilo brasileiro. Os salgadinhos são parecidos brasileiros. A carne é do estilo brasileira. Os poloneses têm uma cultura de comida muito parecida com a nossa, dos brasileiros. Salgadinhos, R$0,35 centavos. Olha só. Molhos pra salgadinhos. R$0,59 centavos. Isso aqui também é uma delícia, esses Italian Breadsticks. Cadê o preço ali, ó? R$0,59 centavos. Pra... Tu pega e passa no molho. Uma delícia. Enlatados. Às vezes a gente compra atum. Faz uma pastinha com cream cheese e tal. Fica gostoso. Muito barato também é o miojo aqui, R$0,15 centavos. Fica R$1,50 quilos. Isso aqui é de camarão. Eu gosto, a Bah não gosta. A gente tá dando um tempo no miojo, mas eu gosto. Mais alguns enlatados aqui. O que tu quer? Azeitonas. R$0,69 centavos. Pega esse. No texto que é mais barato a azeitona. É. Mas pega aí. Agora mostra o grão aqui. Ah, os feijões. Isso, a grande... Isso é uma... Cara, você que é brasileiro tem que prestar atenção agora nisso. Os irlandeses, eles são apaixonados por feijão com molho de tomate, um feijão doce. Que é esse aqui, ó. Principalmente essa marca. Eles são viciados nesse feijão. Ele é um feijão com molho de tomate, um feijão doce. Esse é o que tu mais vai ver nos mercados. Então, presta bem atenção na lata, porque nós brasileiros a gente não curte tanto esse. Apesar de que eu até gosto. Mas o que a gente gosta no Brasil mesmo é esse aqui, ó. Então, tu tens que procurar o vermelho e tal, in water. E aí sim, ele é só água aqui dentro junto com o feijão, vem pronto. É só esquentar na panela com mais água, com os temperos e tal. E tá pronto o teu feijão. Simples, super barato, super barato, 23 centavos. Super rápido e fácil de fazer. Mas não esquece, tem esquileira aqui e pegar in water. Porque senão vai vir em molho de tomate. E é doce daí. Nutesco, miojo, 9 centavos, verdade? Muitas coisas no Tesco é mais barato. A gente normalmente vai no Tesco. Hoje a gente vem no Lido porque a gente gosta também. E tem coisas diferentes. E o que nos fez começar a comprar no Lido? É, foi esse pacotão que nos fez começar a comprar no Lido. Esse pacotão aqui, ele vem um monte de salgadinhos dentro. É gigante. Custa R$3,35. Um monte de pacotes de salgadinhos. Mas também estamos dando tempo. Molhos, molhos, barbecue, ketchup. De novo, escorredor que eu adoro. Cheio de bobagens para comprar. Eu adoro comprar bobagens. Até tênis os caras vendem. Mato de lixo. Tapete, óculos, olha só. Ferramentas. Paz, o TAPS dá umas ferramentas a mais já. Um moedorzinho de café, que show. R$12,99. Cookie do Lido. Sim, Paulão, já pegamos o cookie. Já está no carrinho. Cookie do Lido, não tem igual. Esse aqui, ele é muito prático, galera. Eu recomendo muito comprar um desse aqui, ó. É um varalzinho. Que tu coloca no heater, no aquecedor. E aí, no inverno, é uma maravilha. Pra secar umas roupinhas rápidas e tal. Achou? Põe no quarto mesmo. Cadê a Bárbara? Já perdi a esposa. Tá lá. Produtos de beleza. Cuidados com a saúde. Vitaminas aqui é uma coisa importante. Cálcio e vitamina D. É legal, R$0,99. É legal tomar todo dia aqui, que não tem muito sol. A gente toma também... Eu gosto... A glucosamina. Eu também tomo. Amor, tá barato aqui? Cálcio e vitamina D, R$0,99. Será que eu não pego desse pranho? Que o meu tá acabando lá. Vitamina C, galera. Um euro também. E esse multivitamínico aqui, ó. R$0,99. Então eu vou pegar um que o meu também tá acabando. Ah, eles têm perfumes bons e baratos aqui. Às vezes não ligo, sabia? Eu tenho esse aqui, ó. Esse aqui eu uso. Esse aqui eu gosto. Acho que eu paguei R$5 quando eu comprei ele aqui. Cadê? Cadê os perfumes? Só tá uma amostra aqui. Assim, paguei R$5. Eu gosto. Tem um perfilzinho próprio pra usar do dia a dia. Pra usar todo dia, assim. Bárbara, Bárbara. Já tá lá longe, Jesus amado. Sucos. Água. Remédio no mercado. Rapaz, eu não vi nada aqui. Eles vendem cada coisa no Lido e no Alditon. Nem noção. Remédio é o de menos. Não é bem remédio, né? São vitaminas. É o de menos. O papel higiênico. Uhum. Qual? Esse aí tá com preço bom? R$0.14 a unidade. Mais quantos plais? Dois plais Daí o soft, esse aqui é o mais barato De duas folhas Folha dupla Esse é de triplo, pega esse então Pode pegar Três folhas é melhor Fica 19 centavos a unidade Olha, ele mostra por unidade Ali onde tem cheats Doze ali, ó, 12 centavos a unidade Esse que é 19 centavos a unidade Se alguém puder me dizer no Lidl Se tem papel ou toalha eu agradeceria Porque eu nunca acho Tem papel ou toalha no Lidl, alguém sabe Tá aqui, amor, tá aqui do teu lado Achei, viu Ah, como eu sou querido Por isso tu casou comigo Por isso tu casou comigo, meu amor Resolva os seus problemas Que nem diz o Mateusão E agora é só pegar as tuas beers Cervejas, cervejas Aqui muitos congelados Tipo sorvetes Tem tudo cheio de doce De sorvete, coisa aí, barato Torta de salmão Torta de salmão? Vê, vê lá Pelo que mais aqui Cara, muito sorvete, barato Cadê aquele que a galera pira O Harden, 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 Harden Eu não sei pronunciar O Harden, Harden, Harden Acho que é no Lidl Só que tem o Harden, Harden Que é o sorvete Que no Brasil é bem caro E aqui não é caro Acho que só no Lidl Só no Texc Eu acho que vai ter Talvez até tenha aqui Mas eu não achei agora Tem Mais e mais Esse aqui tá demais, hein 2,50, 3,60 litros Eu vou pegar uma caixinha desse aqui Pra mim, tá sensacional Esse aqui também, hein Mais barato ainda E é de strawberry Falei pra vocês Que eu vou levar Ah, o que que eu achei? Hagen-Dazs 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 2,99 Fica 6,50 litro E esse é o sorvete Que a galera baba Hagen-Dazs Acho que é assim que se fala Sei lá Mas eu vou levar de strawberry Achei strawberry Coisa linda Olha esses aqui também Meio da vontade Vou pegar todos esses sorvetes, cara Pizza, amor Será que ela não leva pizza? Bataquinha, não? Pegou a bataquinha? Batata frita? Batata frita é barato Pizza é barato São duas coisas que eu nem vou mostrar De tão barato que é Ridículo É centavos assim Centavos o quilo Às vezes chega a ser 1 euro o quilo A batata Ou nem isso Batata e pizza É extremamente barato aqui Olha, quando eu falo Que o mercado aqui vende Tudo que é loucura Olha só Tem shelves Que é prateleiras Luminária Quanto é sua luminária? 70? Carinho Carinho não É o preço 50, 70 Varal Secador de cabelo Chuveiro Inspirador de pó Eles vendem de tudo No mercado aqui, rapaz Agora só falta Aí, eu já enchei o carrinho Não há dica pra vocês A gente sempre pega o carrinho curto Pequenininho Carrinho menor Pra segurar a gente Porque se a gente pegar o carrinho grande Só vai A gente compra muito mais Do que a gente deveria comprar Então a gente pega o carrinho pequeno É pra tentar limitar nossas compras O que é que faltou? Maciante tem? Não, tem Tudo isso aqui Hand washing Bacteria Muito legal Ponginhos Bruto de beleza Batom Água Água Suco Suco Cadê um suco que a gente Energético É barato Esse energético aqui é barato Ele é grandão R$ 0,69 E a breja Hoje eu vou levar dessa daqui Que é a baratinha É a mais barata aqui do Lidl Ela fica R$ 1,47 o litro R$ 8,79 Um pacote com 12 latas de 500ml Então é um pacote grande E fica R$ 1,47 o litro Tem espaço aí? Acho que isso aqui tem que vir pra cima Pra não esmagar Fazer tudo isso com uma mão é complicado, galera Vai, vamos lá Temos que abrir espaço pra cerveja Sim Guinness Eles tem sim vários tipos de cerveja Heineken Heineken, Heineken Buddy As artesanais Acho que eu vou escolher alguma coisinha aqui diferente pra tomar Deixa eu ver Essa ipa aqui tá bonita Eu vou levar essa ipa aqui E Pale wheat ale Levar essa daqui também Também tem vinhos Todo tipo de vinho Tem vodkas Tem whisky Óbvio, né? Nem se fala Foram os irlandeses que inventaram whisky Então Tem whisky Agora achar a Bárbara no caixa Trocou de lugar Mudou de ideia O que eu posso ir colocando, né? E aí assim, ó Tu mesmo pega as compras Coloca nessa esteira gigante E depois tu mesmo coloca na sacola E no carrinho O que é O que pode amassar primeiro E aí A gente chega a ficar tonto aqui, rapaz O cara pediu pra ir na nossa frente Que ele tá com menos compras que nós É claro que a gente deixou Sem problemas Das lasanhas aqui Tem só duas ou três comprinhas E agora a gente passa com o carrinho Pro outro lado daí Como for nossa vez Ah, e a gente coloca aqui, ó Pra indicar que terminou Que a gente tem que as nossas compras terminar A gente pega essa plaquinha Coloca aqui, ó Então a próxima pessoa sabe Que ela já pode colocar as compras dela Que as nossas já terminaram E eu vou com o carrinho lá pro outro lado Pra colocar as compras aqui dentro Hello Vou colocar aqui E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Deixa eu apagar aqui rapidão. Vamos agora segurar. Sim, por favor. Estou pagando aqui, passando o cartão. Aí. Até agora. Obrigado. Agora tem esses balcões aqui, que a gente vem aqui, a gente coloca nossas compras aqui no balcão, pra organizar dentro das sacolas. Ah, estão lá nossas sacolas, deixei lá. Nossa compra total deu 74 euros. Bastante coisa, bastante coisa mesmo. Sem falar em cervejas e tal, né? São coisas que, óbvio, só ali já encarece, quase 10 euros aí, só em cerveja. Agora, deixa eu virar aqui, ó. Não consigo apoiar o celular em algum lugar aqui. Dá uma sacola. A live daqui a pouco vai encerrar, eu acho, porque deve caber uma hora. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Vou botar as cerveiras que são mais pesadas nessa outra. Vou botar o pé na mão. Vou botar a pala aqui. Pronto, agora nós vamos pra casa. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse rolê no mercado. Vamos deixar a live aqui disponível só por algumas horichas e depois vamos deletar, ok? Então aproveita, volta e assiste tudo desde o início aí. Valeu galera, um abraço! Obrigado.